Voltemos ao tema do orgulho. Pode explicar, então, o que é o orgulho e quais são as suas manifestações? O principal problema do orgulhoso é a dificuldade em aceitar a ingratidão, o egoísmo e a falta de amor de outras pessoas em relação a ele. Sobretudo, se estabeleceu vínculos afetivos com elas. Mesmo que o orgulhoso seja capaz de gostar dos que gostam dele, ainda demonstra a dificuldade em gostar de quem não gosta dele. Por isso, o orgulhoso resiste a aceitar as pessoas queridas conforme são, com as suas virtudes, mas, sobretudo, com os seus defeitos. O orgulhoso tem grande dificuldade em admitir que pode estar errado nas suas ideias. Custa aceitar o amor não correspondido, significando que há pessoas que, não importa o quanto se goste deles, persistem nas suas atitudes egoístas. Sobretudo, quando isso se verifica com familiares muito chegados, como os pais, os irmãos, cônjuges, os filhos, etc. Espera alguma mudança delas a partir dos esforços que ele mesmo emprega para que mudem e fica desesperado, deprimido ou raivoso, se, quando, apesar disso, não consegue. É capaz de se deixar cativar por quem expresse um pequeno gesto de carinho. Mas, quando descobre que está sendo manipulado por determinadas pessoas, fica fortemente enraivecido, o que pode despertar rancor em relação a elas. Ainda que, aparentemente, não procure recompensa pelo que faz, ainda lida mal com a ingratidão, como quando coloca a sua melhor vontade em ajudar alguém e recebe desaforos em troca. Por isso, as manifestações de orgulho desencadeiam-se quando o orgulhoso sofre algum episódio de ingratidão ou desamor. Em face das contrariedades e das feridas nos seus sentimentos, reage fechando-se em si mesmo, isolando-se das relações humanas. Desperta nele, então, a ira, a raiva, a impotência, a obstinação, o medo, a culpabilidade. Tem tendência para ocultar os seus sentimentos e emoções, medo de exprimir o que sente por temor de ser ferido nos seus sentimentos mais profundos. Por um lado, reprime os sentimentos negativos, porque não quer ser digno de compaixão, nem que os outros o vejam como fraco, e aproveitem a sua fragilidade para lhe causar danos. Por outro, reprime os sentimentos positivos, porque não quer despertar a inveja nas pessoas vaidosas e que poderão tentar prejudicar. A tendência para reprimir os sentimentos positivos os fará sentirem-se tristes. A tendência para se reprimir e ocultar estados de ânimo negativos, a sofrerem silêncio, pode fazê-los explodir de raiva e ira em momentos pontuais, de que depois se sentem culpados. A desconfiança nos outros e julgar-se autossuficiente para tratar qualquer problema são as atitudes que mais o isolam dos outros. Qual é a manifestação mais nociva do orgulho? Há de se chegar a acreditar que não é digno de receber amor, de ser amado autenticamente e que, portanto, tampouco vale a pena amar. Esta é a atitude que mais o leva a se fechar e que pode transformá-lo em alguém reservado, apático, tímido, triste, melancólico, irritadiço e sem vontade de viver. Se dissermos antes que o vaidoso não é capaz de apreciar quando é amado, o orgulhoso não permite que o amem. Assim, seja por uma razão ou por outra, o resultado é que, por culpa desses defeitos, a pessoa, ainda que esteja sendo amada, não se sente amada. O vaidoso, mais do que aceitar sentimentos, está dependente de que satisfaçam seu egoísmo. O orgulhoso porque, ao fechar-se para evitar que o machuquem, se recusa a receber qualquer demonstração de afeto. Pode acontecer que, desde a infância, tenha tido de fazer alguma coisa para que ganhe um pouco de atenção e, por isso, se autoconvenceu de que isso é o máximo que pode conseguir, que ninguém o quer da forma que é. E o que acontece, então? Que, quando chega alguém disposto a amá-lo da forma que ele deseja, incondicionalmente, como é e não pelo que faz, ele se assusta e se esconde em si mesmo. Ou simplesmente o rejeita porque não é capaz de acreditar nisso. Não posso acreditar que alguém me queira que não seja para se aproveitar de mim. Certamente há algum engano. Certamente, se me abrir para receber, levarei uma grande facada e ainda sofrerei mais. Ah, não vale a pena. E então, o orgulhoso, ainda que tenha o que necessita para começar sendo feliz e é capaz de apreciar isso, o rejeita. Então sofre por não querer sofrer, por não querer lutar pelos seus sentimentos. E o que se pode fazer para vencer o orgulho? Da mesma forma que, para a vaidade, o primeiro passo é tomar consciência do defeito e o segundo passo é a mudança de atitude. Um mero fato de adquirir consciência do defeito e das suas manifestações não vai impedir por si só que ele se manifeste. Mas reconhecê-lo nos ajudará a evitar proceder de acordo com ele na hora de tomar decisões na nossa vida. Se tomarmos essas decisões, daqui para frente, em função do que os sentimentos nos ditam, o defeito irá enfraquecendo gradualmente até que, finalmente, será vencido. A tomada de consciência é conhecer em profundidade o que é o orgulho, como se manifesta numa pessoa e o que o alimenta. O orgulho alimenta-se do medo, da desconfiança, da autossuficiência e manifesta-se como isolamento e repressão da sensibilidade. O orgulho é, para a sensibilidade do espírito, como uma couraça que o envolve. Uma fortaleza inexpugnável que o rodeia e que impede a entrada e a saída dos sentimentos. Portanto, deve lutar para destruir essa couraça. O passo inicial que tem que ser dado pelo orgulhoso para vencer o seu orgulho é libertar-se da crença de que não é digno de ser amado, de que jamais encontrará alguém que o ame verdadeiramente. Quem procura o amor verdadeiro e correspondido o encontra mais cedo ou mais tarde, porque os espíritos que são semelhantes tendem a se procurar e se reconhecem quando se encontram. Mas é preciso ser paciente e constante, porque quem fecha a porta a sete chaves para se proteger do mal também a fecha para o bem. Está certo em ser prudente para evitar que nos machuquem, mas não podemos renunciar aos sentimentos e nem retribuir ingratidão com ingratidão. Ódio com ódio, rancor com rancor, porque o que nos faz sofrer também faz os outros sofrerem. E quem estiver mais consciente do sofrimento por ter mais sensibilidade é mais responsável quando o provoca do que quem o gera inconscientemente. Já os disse e repito, não estão sós. Todos, absolutamente todos, são amados profundamente por Deus, pelo seu guia, por uma multidão de seres espirituais e amigos, a sua família espiritual, encarnados ou desencarnados. E ainda mais, cada um de vocês tem uma alma gêmea, uma metade da laranja, através da qual sentirão o despertar do amor puro e incondicional. Apenas falta tomarem consciência disso. Também precisa aprender a suportar melhor a ingratidão dos que o prejudicam, porque tem a capacidade para compreender os que não compreendem e é importante lembrar que também já esteve na mesma situação. Ao mesmo tempo, deve perder o medo de ser ele mesmo. Tem de se libertar das armadilhas lançadas por aqueles que dizem que gostam dele, mas que atuam com a intenção de dominá-lo. Mas tampouco deve tomar o caminho contrário, quer dizer, isolar-se das relações humanas pelo medo de sofrer. Não há nada de errado em desejar ser amado, mas é preciso saber que nem todos têm a mesma capacidade de amar e não devemos exigir dos que são próximos ou simplesmente convivem diariamente conosco que gostem de nós ou nos respeitem com a mesma intensidade que nós gostamos deles ou respeitamos, apenas porque gostaríamos de ser correspondidos. Porque quem é mais culpado da falta de amor? O que não ama porque não sabe, o vaidoso? Ou aquele que, sabendo amar, se inibe de o fazer por motivos da sua insuficiência, ou seja, o próprio orgulhoso? É importante também não se esgotar para agradar aos outros, se isso implicar renunciar ao seu próprio livre-arbítrio, julgando que, desta maneira, conseguirá despertar nos outros os sentimentos que ainda não despertou. Porque esse esforço excessivo, sem recompensa, tomará mais tarde a forma de decepção, tristeza, desengano, amargura, raiva e impotência. Como já disse, o amor autêntico é dado incondicionalmente, sem esperar nada em troca. E não se pode obrigar alguém a dar algo que não se quer ou não se pode dar. De forma breve, o que diria um orgulhoso para ajudá-lo na sua evolução? Que quando se sentir triste ou vazio, não se fechar para o mundo? Não reprima os seus sentimentos, julgando que vai sofrer menos por não sentir, o que sofrerá ainda mais e será, além disso, um sofrimento estéreo que não leva a lugar nenhum. Viva de acordo com o que sente e não com o que pensa. Seja compreensivo com os outros, mas não se deixe levar pelo que os outros esperam de você, se não for o que você sente. não se defenda com o mal que lhe fizeram para justificar a sua desconfiança e o seu isolamento. Seja prudente com os que precinta que querem se aproveitar dos seus sentimentos, mas também aberto com os que se dirigem a você de boa fé. E como deve fazer para não deixar se levar e ao mesmo tempo não causar danos aos outros? É preciso saber se o sofrimento da outra pessoa é devido a alguma atitude egoísta da nossa parte ou se sofre por causa do seu próprio egoísmo, isto é, por não querer respeitar a nossa vontade e o nosso livre arbítrio. Se é por uma atitude egoísta nossa, devemos fazer alguma coisa para modificá-la. Mas se é pelo seu próprio egoísmo, é ela quem deverá fazer a mudança necessária para se sentir melhor. Porque é ela quem provoca o sofrimento a si mesma. Tem de saber que sofre por sua própria causa. ainda que ache que é pelo que os outros lhe fazem. E se não quiser mudar? Não se pode obrigar ninguém a mudar, porque isso seria uma interferência no seu livre arbítrio. E ainda que essa mudança pudesse vir a ser benéfica, sendo forçada, não é autêntica. Contudo, isso não lhe confere o direito de se impor à vontade dos outros, pois o espírito que se depare com uma atitude egoísta de outra pessoa que procura satisfazer o seu egoísmo, não deve ceder nos seus sentimentos e convicções profundas. E como posso distinguir, por exemplo, quando tenho um conflito com determinada pessoa, se essa pessoa sofre pelo seu próprio egoísmo ou por uma atitude egoísta é minha. Ponha-se no lugar da outra pessoa e analise como se sentiria no seu lugar e o que faria na sua situação. Se mudar a sua opinião como receptor de uma ação em relação ao que tinha pensado fazer como emissor ou agente dessa mesma ação, então havia algo de egoísmo e injustiça na sua atitude. Se mantiver a mesma postura como receptor e como emissor, nesse caso, estará mais perto de ser justo. De qualquer maneira, normalmente costuma haver uma mistura de tudo, quer dizer, que há atitudes egoístas em ambos os lados, cabendo a cada um retificar a sua correspondente parte na atitude egoísta, mas deve manter-se firme na parte em que não seja, não cedendo às atitudes egoístas dos outros. No final das contas, tudo está resumido nas máximas. Não faça aos outros o que não quer que façam a você e lute para que os outros não façam a você nem aos que dependem de você o que sabe que é motivo de sofrimento e uma grave ofensa à vontade. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos? As Leis Espirituais. Expediação As Leis Espirituais. As Leis Espirituais. Qualifierem